Dia 6 e dia 7 teremos nada mais nada menos do que a reinauguração daquele campo ali do bairro popular. Giovanni, é a realidade agora de roupa nova, aquele gramado, como é que vai ser? Bom dia Pavão, bom dia a todos. Sim Pavão, os amantes do futebol muito felizes aí com essa aquisição aí. O prefeito Valdir Casagrande, nosso vice-prefeito senhor Cláudio Cariotti, nossa secretária de educação senhor Nelson Halber, fazendo um investimento, levando para os bairros. Essa é a missão da gestão municipal. E agora o gramado sintético almejado a todos. Um dos poucos municípios aqui do Mato Grosso que tem um gramado sintético público, Então, que vai atender todas as nossas crianças das escolinhas e também a comunidade em geral, os adultos, a galera do veterano, futebol feminino, enfim. E nós vamos fazer essa inauguração, uma reinauguração agora com a grama sintética, que é um investimento do governo para melhor atender o nosso munícipe. Bom, então, no dia 6, no sábado e no dia 7, domingo. Dia 6 para as crianças e no domingo para os adultos. Sim Pavão, no dia 6, sábado, a partir das 16 horas, né, o professor Ronaldo, o professor Evair, o professor Pelé, Então, já estão todos se organizando para a gente fazer um torneiozinho para as crianças que são nossos alunos aqui do projeto do futebol de campo, né. O futsal também, os alunos vão poder participar, sem problema nenhum. E no domingo, a gente vai abrir para a população, para os times aí, estarem disputando a partir das 8 horas da manhã, a bola rola. Então, para a gente poder fazer uma grande festa novamente, como aquele ali é um palco de grandes eventos, Pavão. Bairro Popular, aquele campo sempre, graças a Deus, lotou. Então, acredito que esse dia 7 não vai ser diferente. Giovanni, o que as pessoas precisam para aí colocar o seu time nesse grande torneio? Pavão, governo municipal, através do nosso prefeito, Valdir Casar Grande, mais uma vez, oportunizando a participação de todos, sem cobrança de inscrição. Entendeu? É gratuito. Porém, temos que manter uma ordem, né. A pessoa deve vir aqui no ginásio, fazer sua inscrição com o Éder, com o Zé Carlos, até o dia 4, até as 17 horas. Feito isso, Pavão, tem o nome da equipe, o responsável da equipe. No dia 5, às 19 horas, 19h30, nós vamos estar fazendo o sorteio, o congresso técnico. Entendeu? Por isso, a gente pede que todas as pessoas que já têm time, que fazem, que já entrem em contato, mandem, venham, busquem sua ficha de inscrição, façam sua inscrição e participem do congresso técnico. No dia, não tem como a gente fazer inscrição de ninguém. No dia é muita equipe e lá a gente não vai conseguir. Então, por isso, nós estamos se antecipando, dando oportunidade a todos participarem, divulgando através da imprensa municipal, da nossa assessoria de imprensa, e vocês da imprensa, da TV, parceiros, como sempre, divulgando para a gente. Então, a participação, nós não vamos limitar equipes, vamos tentar atender a todos, porém, de uma certa organização antecipada.